Os militares apenas conseguiram controlar as chamas que já tomavam toda a edificação no momento em que a guarnição chegou à Avenida Augusto Chiquini. Por conta do tempo de deslocamento de Francisco Beltrão, o fogo se espalhou pelo imóvel, que teve a estrutura bastante danificada. O local estava desabitado há algum tempo, mas vinha sendo utilizado como depósito. A polícia civil conseguiu descobrir que a situação foi provocada por um homem, que mais tarde confessou ter ateado fogo no abrigo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Santo Antônio do Sudoeste.